Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Que eu toco um violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma amor Vamos lavar a alma Hoje não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz Cause there is sky, cause there is sky full of stars I'm gonna give you my heart Cause there is sky, cause there is sky full of stars Cause light up the parts I don't care, go on and tear me apart I don't care if you do Cause there is sky, cause there is sky full of stars I think I saw you Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar E eu toco um violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma amor Vamos lavar a alma Hoje não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz E se eu errar, cante por nós Cause in the sky, cause in the sky full of stars I think I saw you I think I saw you I think I saw you I think I saw you